E aí Vlad, Tadeu, 34 anos. Já um jogador experiente, mais ou menos o mesmo perfil que já tinha com o Dinei, resolveu trazer um jogador que tem uma certa rodagem, que já tem uma certa experiência no mundo do futebol. O Tadeu que teve uma boa passagem também pelo América de Natal, Bianca, jogando pela Série D e principalmente também pelo Campeonato Potiguar. O Tadeu que foi o único jogador na história do Palmeiras a ser indicado pelo São Marcos. Porque quando ele jogava pelo Grêmio Barueri e Barra Grêmio Prudente, ele foi muito bem contra o Palmeiras. E aí o Marcos foi lá e indicou o Tadeu para a diretoria e ele foi contratado pelo Palmeiras. Não teve uma passagem tão boa assim pelo Verdão, mas ele pode colocar no currículo dele essa marca aí, Bianca. Eu lembro dele o início no São Paulo. Vamos, aspas do Tadeu. O Agua Santa é um clube que vem crescendo ao longo dos anos. Teve vários acessos e voltou à elite do futebol paulista. Dá toda a estrutura para o atleta, tanto fora como dentro de campo. Qualquer jogador quer atuar aqui. Tadeu, reforço do Agua Santa. Alguém me chamou? Fui eu. É o seguinte, Bianca. Além do Tadeu, Tadeu, aliás, só para complementar, ele estava naquele elenco campeão brasileiro do São Paulo de 2006. E também ele atuou com o Toninho Cecílio em 2010 no Grêmio Prudente, por isso o Cecílio trouxe. Ele estava atualmente no Pelotas e fez o gol do título da Recopa Gaúcha lá, este ano, antes da parada para a pandemia. E como eu havia dito no programa passado, que o Agua Santa contrataria três ou quatro jogadores, além do Tadeu, também vão chegar o zagueiro João Paulo, aquele mesmo ex-São Caetano, que atuou também no São Bento de Sorocaba, o João Paulo, que tem 36 anos, é um jogador também muito experiente. E o volante, o Renan, de 25 anos, que começou na portuguesa de Desportes, o Renan Paulinho, ele jogou no Atlético Paranaense também, na Ferroviária, no Náutico, e estava no Anápolis, que era o time do Toninho Cecílio. E aí